Hoje vamos falar dessa Iveco 35S14 que está fazendo fumaça. Quer saber como? É só ficar aqui. Bom, vamos começar mais um vídeo, mais uma dica, mais um diagnóstico, mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like. Vamos mais um vídeo. Bom, essa Iveco está fazendo fumaça. Olha na imagem o intercooler, o estado que está esse radiador do intercooler. Ele está furado, vazando óleo e no caso aqui não tem jeito. Vai fazer fumaça porque a turbina, ele precisa que esteja todo o sistema sem nenhuma vazão, senão ela passa óleo pela turbina. E muitas vezes o pessoal troca a turbina e não resolve o problema se tiver uma mangueira ou um radiador do intercooler furado. Então, a dica é você analisar, avaliar a mangueira intercooler se não está furada antes de trocar a sua turbina. Consequentemente, com o radiador furado, ele passa ar com óleo da turbina e automaticamente vai vir aquela fumaça desagradável no escapamento. E mais outra coisa, baixa óleo de motor essa Iveco. Então, fica a dica bacana para você, reparador mecânico ou mesmo dono da sua Iveco, para você levar na oficina, já com pré-diagnóstico, de dica do Rondinelli. E o Jorge Corade vai mostrando essas imagens para você, o estado que está bem comprometido. Esse radiador, meu Deus do céu! Então, hoje nós vamos estar nessa Iveco trocando um radiador do intercooler. Vamos estar aproveitando, trocando o filtro do respiro do motor, porque também o filtro do respiro do motor influi. Se ele não tiver respiração motor, também ajuda a passar óleo, tanto pela turbina e dá vazamento, principalmente na junta do kart e no retentor. Mais uma dica do Rondinelli da MDD. Deixa eu falar uma coisa, você está sabendo do desafio dos 500 seguidores do Instagram da MDD? É para vocês poderem estar me ajudando, compartilhando sobre esse Instagram nosso, para tirar dúvidas nas lives ao vivo, que pretendo fazer todas as quarta-feiras ao meio-dia, para tirar essas dúvidas que o pessoal tem muitos a falar comigo. E devido muito serviço aqui na oficina, a correria daqui, não consigo responder assim, com precisão. Então, por isso que vamos fazer essas lives e escolher algumas dúvidas e responder. E também aquelas dúvidas ao vivo, vamos estar respondendo na medida do possível. Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend